Bom dia senhor presidente, bom dia caros colegas vereadores, bom dia vereadora, bom dia a todos que estão nos ouvindo através da rádio São Bento FM, Espírito Santo FM, também os internautas, bom dia a todos os plantonistas do hospital, bom dia a dona Bia do Alto Santiago que nos escuta toda quarta-feira, bom dia a Cauã que nos escuta também, a dona Alice Ribeiro, dona Edith, Elza, enfim, a todos que estão nos ouvindo. Também um bom dia especial a todos, aos nossos queridos alunos, professora, professor que aqui se encontra para vir, ouvir e ver a nossa reunião nesta Casa Legislativa, isso é muito importante porque as crianças de pequenininha já vai tendo noção o que é uma política e como vai se conduzindo futuramente, né, porque daqui é onde vão sair vereador, vereadora, prefeito, deputado, enfim, né, sucessivamente. Então é uma alegria para nós termos que receber vocês hoje aqui nesta Casa e também falar dos votos de felicitações, né, que o nosso excelentíssimo aqui Pachequinho e Bruno Braga, que está completando o ano. Que Deus abençoe vocês grandemente, dê muita saúde e paz e muita paciente e sabedoria na caminhada a cada amanhecer. E todos os votos aqui de felicitações, eu desejo muita saúde e paz, que Deus abençoe todos meus amigos e amigas grandemente. Um abraço a todos vocês e falar do voto de aplauso que coloquei ao nosso, aqui o chefe da guarda municipal do nosso município, Josias, pelo belo trabalho que vem fazendo há dois anos, né, nessa gestão. Que o serviço deles são a escolta dos queijeiros e assim diminuir os assaltos, ajuda na PM, no que a lei permite eles fazerem, auxílio no controle de trânsito e prevenção de acidentes no momento, após os eventos da cidade, como por exemplo, organização de todos os eventos que tem na nossa cidade aqui, rondas nos prédios públicos, na zona rural e urbana, proteção ao patrimônio público, auxílio em acidente no controle de trânsito, facilitando as ações do SAMU, ações preventivas contra práticas ilícitas, escolta dos ônibus da faculdade vindo de Caruaru, apoio em situações de risco no hospital, acompanhamento junto com a equipe do Hospital em Transporte de Pacientes Mentais, que se destacam para Recife e Garanhuns e muito mais ações que eles vêm fazendo, como também no dia de feira, né, excelentíssimo aqui, João, sabe disso, a organização que foi feita para facilitar o trânsito aqui no sábado, que realmente é muito dificultoso, e também falar em trânsito ontem, é, eu tive o prazer de participar de uma reunião da UNATRAN, que vai se organizar o trânsito na nossa cidade, aí já saiu vários comentários, ah, o prefeito vai multar, vai, não, minha gente, vai organizar, como ele deixou bem claro ontem, o pai de família, o cidadão, principalmente, que vai para o seu trabalho, que vem do sítio para a cidade, não, se deve ser multado aqueles que realmente se é desordeiro no trânsito, que todos nós sabemos que existe esse tipo de gente, muitas vezes até provoca acidente, como a gente vê a organização de outra cidade vizinha que vem crescendo, e é importante demais uma organização, Belo Jardim já tem, Garanhuns, várias cidades do nosso estado, e São Bento não é diferente, vai se ter também, se Deus quiser, e vai ser um bom trabalho para todos. E também quero falar das máquinas, né, as máquinas estão fazendo as estradas ali, na região da Maniçoba do Soares, se encontra também atualmente agora, lá na região da Jurubeba, e vai fazer toda aquela região, professor, daí Poeira, Sudré, Sítio Cabácio, tudinho ali, Sítio Cantinho, que também falta ainda ali, tudinho vai ser feito, só vai sair de lá quando for feito aquelas estradas todinhas, que a gente sabe, que a gente teve um ano que graças a Deus choveu muito, se dificultou também as estradas, todos os colegas aqui vereadores sabem disso, que principalmente ali muitas vezes a máquina fazia estrada, como hoje, hoje mesmo à tarde já era muita chuva, desmanchava tudo, e graças a Deus pela chuva que Deus tem mandado, mas vai estar fazendo as estradas e vai ser feita de todo o nosso município da zona rural. A gente sabe que é pouca máquina que tem, era para se ter muito mais, e aquele que tiver uma máquina e quiser ajudar é bem-vindo, porque aquele que ajuda a população é muito bom que tem condições de ajudar, né? A gente vê as dificuldades, principalmente quem mora na zona rural para transitar, tem lugar que realmente a dificuldade é enorme, tem que ser feita passagem molhada, o qual também tem que ser feito ali no Riachão, e carrinho secretário foi olhar, e realmente tem que ser feito, que ficou uma estrada no meio ali do Riachão para ser feita, e vai ser feita provavelmente semana que vem, quando terminar do lado de cá, vai-se para lá, para o Riachão, e assim vai continuando, porque a gente sabe que não é fácil, mas com fé em Deus e dedicação e um trabalho bom voltado para as pessoas do nosso município que mais precisa, é valioso nós trabalharmos. Todos nós aqui vereadores sabemos de todas as dificuldades, principalmente na área da saúde. A gente busca, a gente luta, e às vezes, e quantas vezes temos que dar um não por não poder fazer, mas com a graça de Deus vai ser feito. O bloco cirúrgico, a gente já cobrou tanto aqui, e eu creio que o prefeito Alexandre vai reabrir o bloco, se Deus quiser, provavelmente esse ano, que já era realmente para ter abrido aquele bloco, mas a gente sabe que as dificuldades e a demanda no bloco, tem muitas coisas que têm que ser renovadas por tantos anos parados na nossa cidade, e assim a gente vai caminhando, buscando e procurando fazer o melhor para toda a nossa população. E quando se fala da água, a água está sendo um problema maior do nosso município, porque faz muito tempo que não se fica tanto tempo sem água a cidade. E a gente vê, a gente já cobramos várias vezes, já fomos para Recife, desde a outra gestão, e até agora é um problema que vem maltratando muito, porque quantas pessoas deixam de comprar um caminhão d'água, de comprar a sua feira para ter a água e não ter o dinheiro de comprar. E nos liga, nos pede, a gente vai cobrar, isso vai melhorar, eu acredito, quando realmente tem que tomar uma medida mais drástica, mas pior ainda, porque se for do jeito que vai, tem que se reunir todo mundo e para Recife cobrar diretamente a governadora. Porque só quem pode resolver a situação da água é o Estado. E a gente sabe que quanta cidade do Estado hoje está nessa mesma pendência de água. Então tem que ser resolvido, água é vida, e a gente vê o sofrimento de cada um. Ontem eu inclusive falei com o Michel, e com o Michel, veja a situação do bairro da Balança, o pessoal clamando por água, a situação do bairro do Santa Ponta já está começando novamente, a falta d'água, e isso dificulta muito. A mãe de família, que manhã é sudindo, tem um pingo d'água em casa, é muito triste. E estamos aqui para lutar. Todos nós vereadores, a gente já vai, já foi, vai quantas vezes preciso for. Mas que um dia a gente possa ter água em todas as casas, porque só sabe quem não tem condições de comprar. E a dificuldade é enorme. Mas tem que correr atrás, tem que lutar. Porque eu digo sempre, o vereador é o político mais cobrado da população e mais próximo. Mas a gente tem que fazer o melhor. Porque foi para isso que as pessoas não confiou e não colocou aqui nesta casa. E a gente tem que fazer a diferença, lutando, buscando, cobrando, que seja situação, que seja oposição, mas tem que estar ali, cantando, quantas vezes preciso for. Então eu quero finalizar agradecendo a todos os alunos, mais uma vez, por estar aqui junto com os professores, professor, e que venham mais vezes, não só essa escola e outras escolas que possam vir e sentir a realidade e ouvir cada um vereador nesta casa e vereadora. Então eu agradeço a todos vocês. Um abraço do fundo do meu coração e que Deus abençoe grandemente.